Quando falamos em supercomputadores, máquinas usadas em centros de pesquisa e grandes empresas, entramos em um mundo onde a velocidade de cálculos por segundo é tão grande que faz os computadores da nossa casa parecerem uma calculadora de brinquedo. Um supercomputador consiste em milhares de pequenos computadores, chamados nós, trabalhando em conjunto. Cada nó tem sua própria memória e vários processadores. Atuando juntos, são capazes de realizar cálculos extremamente complexos em uma rapidez incrível. A velocidade dessas supermáquinas é medida em FLOPs, um acrônimo em inglês para Operações de Ponto Flutuante ou Cálculos por Segundo. Os supercomputadores são uma importante ferramenta de pesquisa e dão suporte a setores como energia, saúde e clima. O clima brasileiro vai mudar com o desmatamento da Amazônia? O que o efeito estufa provocaria no clima do Brasil? É possível investigar essas respostas com simulação em supercomputadores. O mais potente supercomputador do mundo é o Frontier, do Laboratório Nacional de Oak Ridge, nos Estados Unidos. Ele pesa mais de 270 toneladas, cerca de 15 ônibus e ocupa uma sala de 680 metros quadrados. É o primeiro supercomputador do mundo na casa do Exaflops, com capacidade de processar um quintilhão de operações por segundo. Ou seja, o número 1, seguido por 18 zeros. Isso significa que o Frontier é 5,7 milhões de vezes mais rápido que um laptop convencional. Ele é usado para, entre outras coisas, executar simulações ultracomplicadas. Por exemplo, sobre como a Via Láctea evoluiu ao longo do tempo. E propor novas respostas sobre o universo. Elaborando modelos complexos de galáxias e explosões de supernovas. O Brasil tem hoje nove supercomputadores, entre os 500 mais rápidos do mundo. O mais potente de todos é o Pegaso, da Petrobras, que é o maior supercomputador da América Latina. Comprado por 300 milhões de reais, ele entrou em operação em 2022. E vem sendo usado pela Petrobras para, entre outras coisas, auxiliar os geofísicos a encontrar o lugar certo para perfurar poços exploratórios. O Pegaso tem 30 toneladas de componentes distribuídos em racks, que, enfileirados, somam 35 metros. Sua velocidade é de 21 petaflops. Ou melhor, 21 4 trilhões de cálculos por segundo. Cerca de 100 mil vezes mais rápido que o computador da sua casa. Entre novas aquisições e atualizações, o Brasil projeta avanços significativos na sua infraestrutura de supercomputadores. Um novo supercomputador, com capacidade em torno de 5 petaflops, vai entrar em funcionamento no Centro de Supercomputação Científica do Estado de São Paulo. Uma das unidades contempladas com recursos da FAPESP e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e das Comunicações. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o Laboratório Nacional de Computação Científica programa para este ano a expansão do poder computacional do Santos Dumont. Uma supermáquina dedicada exclusivamente à pesquisa acadêmica, como, por exemplo, o sequenciamento de genomas. Hoje, o Santos Dumont opera com 5.1 petaflops. Com a atualização, que vai custar cerca de 100 milhões de reais, chegará a algo entre 22 e 25 petaflops. Pouco mais do que o Pegasus tem hoje. Os supercomputadores são ferramentas importantes para a ciência e, em última análise, para fazer diferença no cotidiano das pessoas. Os supercomputadores permitem aos pesquisadores resolver problemas complexos em muito menos tempo. E realizar operações e apresentar resultados mais rápidos pode salvar vidas. Foi o que aconteceu, por exemplo, durante a pandemia de covid-19. O Santos Dumont fez o sequenciamento de 19 genomas do coronavírus em apenas 48 horas, acelerando a obtenção de informações essenciais para a produção de vacinas. Ele também está sendo fundamental em um projeto da Unicamp em parceria com a Boeing e a NASA, que investiga o ruído aeroacústico causado por aviões, um grave problema gerado pela aviação. Supercomputadores também são essenciais para fazer com maior precisão a previsão do tempo e de eventos climáticos extremos, como grandes chuvas, secas ou ondas de calor. Hoje, as previsões do tempo são para até 15 dias, mas a acurácia só é alta na casa dos 90% para as próximas 48 horas. Com quanto mais antecedência e precisão eventos climáticos extremos forem previstos, mais vidas poderão ser preservadas. Portanto, haverá ganhos significativos com os avanços que o Brasil projeta em sua infraestrutura de supercomputadores. Ganha a ciência com mais ferramentas, que ajudam nas pesquisas. Ganha o país, que terá ainda mais autonomia em muitas áreas essenciais para a sociedade. Ganha o país, que terá ainda mais oportunidade.